Valverde, indicação 782, o vereador signatário indica o excelentíssimo prefeito que determine ao setor competente que providencie a limpeza, lavagem da praça JJ Seabra no centro de Ilhéus, sala das sessões 15 de maio, vereador Juarez Barbosa. Indicação 783, o excelentíssimo prefeito indica ao vereador que subscreve, indica o excelentíssimo prefeito no sentido de executar serviços de terraplanagem, aplicação de cascalho e construção de valetas para o escoamento de águas pluviais e a reposição de lâmpadas nas ruas do distrito de Vila Cachoeira. Sala das sessões 21 de março, vereador Nerval Reis. Indicação 784, o vereador que subscreve indica o excelentíssimo prefeito para que estude a viabilidade em abrir uma via que faça ligação da rua Jasiel Martins à rua Parque da Mangueiras, no bairro da Barra. Sala das sessões 17 de maio, vereador Fabrício Nascimento. Indicação 785, indica o excelentíssimo prefeito para que proceda a troca de lâmpada nos postes situados à rua Erval Soledade, no Nelson Costa. Sala das sessões 16 de abril, vereador Luiz Carlos Escuta. Senhor presidente, estas são as indicações e correspondências que serão encaminhadas para os seus devidos destinos. O que é o vereador Macrise? Pois é. Muito obrigado. Declaro, declaro aberto o pequeno expediente pelo tempo regimental de três minutos. Macrise, Paulo Amunciação, vereador Luiz Carlos, vereador Eri, vereador Ivo Evangelista, vereador Nerival. Pastor Matos. Pelo tempo de três minutos. Pelo tempo de três minutos, vereador Macrise. Senhor presidente, eu quero falar dos encontros que estão acontecendo aqui na Câmara Municipal de Ilhéus, na expectativa de se realizar a terceira conferência municipal de promoção da igualdade racial. É a quarta conferência nacional e a terceira municipal. Essas conferências, elas são extremamente importantes por serem momentos oportunos para se debater as políticas públicas de cada segmento. Então, nós temos as conferências das juventudes, da saúde, da educação, das mulheres. E, importante também agora, a conferência da promoção da igualdade racial. E, às vezes, as pessoas distorcem com facilidade quando a gente discute estes segmentos. Nós estamos, por exemplo, hoje, ainda no mês de maio. E, há um tempo atrás, a história e também as discussões que aconteciam, era que 13 de maio, por causa da assinatura da princesa Isabel libertando os escravos. Só que, 13 de maio, assinou a libertação, entre aspas, dos escravos. E, a partir de 13 de maio, o que aconteceu com essas pessoas? A partir de 13 de maio, o mesmo poder que assinou a Lei Áurea, foi o poder que virou as costas e colocou as pessoas à deriva. Vocês querem ser livres? Ótimo. Toma aqui a liberdade. Agora, se virem, você não tem casa, não tem emprego, não tem terra para plantar, não tem salário, não tem amparo social, não tem nada. Por isso, inclusive, que os movimentos organizados tiveram uma conquista importante, quando hoje discute, celebra, faz memória, lá em novembro da semana de 20 de novembro, que é da negritude, em homenagem ao líder zumbi. Então, a gente precisa compreender a importância desses debates, que também trata não só do negro, mas do índio, das comunidades quilombolas, dos ribeirinhos, todas as comunidades tradicionais. E aí, senhor presidente, para concluir, a minha grande preocupação é que as conferências já têm um prazo estipulado, inclusive a municipal tem um prazo até o dia 6. E o governo federal, que não tem esse novo governo golpista, sim, não vou cansar de dizer aqui, esse novo governo golpista, que não tem esse olhar social dos debates, das conferências, dos segmentos menos oportunizados, até hoje, não publicou ainda o regimento interno e os eixos que serão discutidos. E, inclusive, isso fará inviabilizar, irá inviabilizar a realização das conferências, porque a estadual já orientou a gente que talvez vai ter que suspender, vereador Ivo, as conferências por não ter ainda definição do Conselho Nacional. Será que o governo golpista está com medo do que os movimentos organizados de igualdade racial, de indígenas, de quilombolas, no geral, de discussão de etnia, pode vir a trazer a baile numa discussão de uma conferência? Não tem que ter medo, a gente tem que encarar e tem que garantir. Então, parabéns aos movimentos que estão se reunindo hoje, teve mais uma ótima reunião, e o governo municipal já aderiu, já concordou, já sinalizou que irá participar dessa conferência, convocando a conferência. Então, acertou mais uma vez o governo Mário Alexandre em concordar e sinalizar pelo apoio da conferência municipal. Ok, vereador. Por três minutos, vereador Paulo Meioquilo. Boa tarde, senhores e senhoras, colegas vereadores. Estou aqui, neste momento, para falar sobre a minha região lá no Santo Antônio, porque já tem cinco meses eu pedindo a Angelito e as autoridades para dar um jeitinho naquela estrada, e a estrada continua toda esburacada, atrasando os alunos que vêm para o colégio, os alunos que saem às sete horas da manhã, estão chegando quase nove horas aqui no centro, a estrada está toda esburacada, e nós estamos precisando do apoio do secretário do interior Angelito, que passe a máquina naquela região, porque a situação está difícil, e o povo precisa de uma região, um lugar que tem máquina, para o pessoal chegar mais cedo, onde vem trazendo o senhor empim para vender, sua galinha, seu frango, de manhã cedinho, e a estrada está toda naquele jeito. Então, eu quero que o secretário do interior Angelito, normalize aquela região fazendo um favor para mim, já pedi a ele aqui várias vezes, e fique na consciência dele, para ele ajetar aquela região do Santo Antônio, Buzo, Maria Japa, Couto, e o pessoal está cobrando muito a minha pessoa, porque isso só acontece quando o vereador ganha, e o vereador sabe a responsabilidade que tem, de ser cobrado na rua. Vereador, e aí, como é que está a minha história, vereador, com certo, tratador prefeito, e aí, meu amigo, tenha paciência um pouquinho, que eu vou falar com o secretário do interior Angelito, e eu já falei com ele as duas vezes, já vai fazer quase seis meses de governo, já é para aquele secretário do interior, olhar aquela região, que é uma região muito sofrida, e nós precisamos do transporte que venha com mais rapidez, uma estrada com melhores qualidades, e nós aí estamos sofrendo. E eu quero agradecer também, e desde já, eu digo para vocês, eu fiquei muito dignado com aquela cena do Fantástico Domingo, onde eu vejo um homem, que nem aquele vereador, um homem que, um professor, e aquele secretário desse, acontece uma barbaridade daquela, e quando a gente anda, a comunidade fala, cuidado vereador, cuidado vereador, tenha cuidado vereador, cuidado que a casa vai cair, e eu digo, rapaz, nós estamos lá, eu e os colegas vereadores, que entrou agora, nós estamos resolvendo, e nós somos gente de competência, para olhar o que tem de fazer, pela nossa região, pela nossa cidade, que a nossa cidade precisa de vereador, com capacidade, que nem a gente, e dignidade, para resolver, e tirar esse pessoal, e chegar aqui, para pedir voto para vocês, e só, dando caso, e mentindo para vocês, nós estamos aqui, para fazer um trabalho, digno, honesto, e chamar por Deus, com o secretário, e o prefeito, para fazer, um governo digno, e de honestidade, muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo. Vereador Luiz Carlos, escuta, sol,